Desde a independência, tanto o Indonésio como o Teto I perderam espaço nos meios educacionais, enquanto o português aumentou a sua importância. Em 2001, apenas 8,4% do ensino primário e 6,8% dos estudantes do ensino secundário frequentavam uma escola de ensino médio lusófono. Em 2005, isso aumentou para 81,6% para as escolas primárias e 46,3% para as escolas secundárias. Por isso, a gente cada vez ouvimos mais timorenses cantarem em língua portuguesa. Pela estrada eu vou cantando, sou um triste cavaleiro solitário, trabalhando sem horário, uma vez que se eu perder vou procurando. Pela estrada eu vou cantando, sou um triste cavaleiro solitário, trabalhando sem horário, uma vez que se eu perder vou procurando. La, 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 la... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Pela estrada eu vou cantando... Sou um triste, cabalero e solitário... Trabalhando sem horário... Pela estrada eu vou cantando... Sou um triste, cabalero e solitário... Trabalhando sem horário... Pela estrada eu vou cantando... Pela estrada eu vou cantando... Pela estrada eu vou cantando... Lá, lá, lá... 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 Segundo uma antiga lenda... Timor-leste, a ilha de Timor-leste... Foi dada por um crocodilo a um rapaz... Por isso a ilha tem a forma de um crocodilo... E assim os moços... Quando pretendem migrar... Dizem... Vou deixar o crocodilo... Quando entjam a prowl Simone... he o invaliar... Pela estrada... Est alan e o capaz... Eadath de19.mencu, Alagem de sempre... Trata de novidade... Trata de novidade... Eadath de derive... Éadath de neve... Poeta... Ar headh, Pola States... Iadath de... Olá melhor... Amém. LALALALALALA E minha tumba neve, a minha torcela macau E minha tumba neve, a minha torcela macau E minha tumba neve, a minha tumba neve E minha tumba neve, a minha tumba neve E minha tumba neve, a minha tumba neve, a minha tumba neve E minha tumba neve, a minha tumba neve, a minha tumba neve